Programa Simples Assim. Apoio. Instituto EDEC. Educação, Desenvolvimento e Capacitação. Unimédica Tanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Olá você! Nós estamos começando mais um Simples Assim e queremos te contar o que preparamos para este programa, o que você vai assistir ao longo da semana. Nós temos uma entrevista com o Dr. Durval Ribas Filho, que é nutrólogo, presidente da Abram, em que ele responde as perguntas dos espectadores. Basicamente sobre a questão do açúcar, do sal e da gordura. O que isso tudo faz para o nosso organismo? E ele responde para todos nós. Também vamos conversar, ou já conversamos, e vamos te mostrar a nossa entrevista com o Murilo Pavani, um estudante brilhante que conseguiu a façanha de passar em quatro vestibulares para medicina em universidades públicas. Sim, o Murilo, filho da Cássia e do Neio, irmão do Bruno, que mora em Palmares, Paulista. Um aluno muito humilde, muito simples, que estudou a vida inteira em escolas públicas. E a gente vê que o esforço, quando a gente quer, a gente consegue. O que mais tem no Simples Assim? O Dr. Danilo Bechara Rossi, que é oftalmologista, fala sobre a síndrome do braço curto. Sabe quando você vai espichando o braço para poder enxergar até um ponto que não dá mais? Ele explica o porquê. E no programa de hoje também tem um artesanato muito bonito para você já enfeitar a sua casa e receber a Páscoa e os amigos com um clima muito gostoso e muito legal. A Silene Favalli Ribeiro é a nossa artesã do dia. Confira! Quem está estudando, prestando vestibular, ou até mesmo nós, pais que temos filhos na idade do vestibular, sabemos o quanto é difícil ingressar numa faculdade, especialmente quando o curso é tão concorrido como o de medicina. Ingressar numa faculdade de medicina pública, então, é um feito e tanto. E quando você consegue passar em quatro faculdades de medicina públicas? Pois esse foi o feito do Murilo. E nós estamos aqui na Casa do Murilo, em Palmares Paulista, para conhecer um pouquinho dessa história e, quem sabe, servir de exemplo para outros estudantes que estão aí nessa condição que o Murilo também está. Primeiro de tudo, parabéns, viu? Muito obrigada. Sou sua fã. Primeiro porque a gente chegou aqui e eu já te vi passando roupa. Achei o máximo que podia contar isso. Pode, não tem problema. Aí o Murilo contou para a gente que ele e o irmão ajudam muito a mãe no trabalho doméstico. Eu achei maravilhoso. Parabéns. E aí a gente sentou para conversar e eis que esse menino passou em quatro faculdades de medicina públicas. Foram quais? Foram USP Ribeirão, UFMG, que é a Federal de Minas, FAMEP, Estadual de São José do Rio Preto e FAMEMA, Estadual de Marília. E você já se decidiu? Eu vou para a USP de Ribeirão. Prestou mais alguma? Está esperando mais resultados? Estou esperando o resultado da Unifesp e da Unicamp. Outras duas públicas muito conceituadas também. Sim. Você estudava de que jeito para conseguir isso, Murilo? Eu elaborei um plano de estudo de acordo com as minhas dificuldades. Eu via que estudar demais não era muito bom, porque o cansaço atrapalhava, você não conseguia se concentrar direito. Estudar de menos também, uma hora a matéria acumulava demais e não ia chegar no fim do ano, ia ficar muito, não ia dar para ver tudo. Desculpa te interromper, você sempre estudou em escola pública? Sempre. Fundamental e médio. Até terminar o terceiro colegial, o ensino médico hoje é pública. E depois você fez o que quando você terminou o terceiro colegial? Eu fiz dois anos de cursinho. Você prestou faculdade quando terminou o terceiro colegial? Prestei um vestibular, uma universidade, só que eu acabei não sendo aprovado também por não ter uma base nenhuma, não ter um conhecimento só do que é o que necessita para o vestibular. E você sempre falou, quero ser médico? Sim. Era teu sonho de infância? Sim, essa ideia amadureceu a partir da adolescência, né? Sétima, oitava sério foi quando começou a realmente tomar noção. E quando eu entrei no ensino médio, aí que realmente eu fui entender qual é o processo que você tem que fazer para poder alcançar isso. Porque você dizia que você, estudando em uma escola pública, não tinha nenhum tipo de estímulo para procurar a faculdade. Não tinha, teve escola que eu estudei, que eu conheci muitos amigos que eram mais velhos do terceiro e muitos deles buscaram outras universidades, mas não públicas, eles não tinham esse estímulo, a gente não tinha o conhecimento do que era uma universidade pública, um vestibular de uma universidade, a gente não tinha. Você não tentou nenhuma particular porque não podia pagar? É, também, porque não podia pagar, porque é um valor muito alto e pelo meu sonho de entrar realmente em uma universidade pública. Para fazer medicina. Para fazer medicina. Teus pais têm faculdade? Meu pai não, meu pai não tem faculdade. Minha mãe, ela tem um curso de pedagogia. Que ajuda, que ela trabalha nessa área. Que ela trabalha na área da educação. Mas você me contava lá que você estabeleceu um plano de estudos. Eu estabeleci, aí eu li muitas histórias na internet de pessoas que haviam passado. E tentei elaborar um plano de acordo com as minhas dificuldades, de acordo com as dicas que eles passavam, né? Então eu elaborava, eu ia para o cursinho de manhã, acordava cedo, ia para o cursinho, chegava em casa, ia para a Catandu, chegava em casa, almoçava, estava uma pausada, descansava e eu estudava duas matérias por dia. Era a minha meta, estudar o tópico de duas matérias diferentes por dia, fazer o resumo de cada matéria, fazia o exercício, terminava e ia para a outra. Às vezes eu terminava às sete, oito da noite, né? Caramba! Quando era uma matéria mais... Difícil. Quando mais fácil para mim conseguir adaptar ela. Às vezes quando era uma matéria mais complicadinha eu ficava até, pausava umas sete, oito, pausava, jantava, voltava até umas nove, dez da noite e terminava a matéria. E isso todos os dias ou só de segunda a sexta? De segunda a sexta, sábado, se dava tarde e domingo eu deixava livre porque estava muito cansado e às vezes me prejudicaria na outra semana. E você tinha vida social? Dava tempo de ter... É, eu nunca fui muito de sair assim, né? Eu sei que foi muito de casa, às vezes o pessoal vinha na minha casa, a gente fazia alguma coisa assim. Mas a partir do momento que eu entrei no cursinho eu tive contato mais com a minha família. No fim de semana, às vezes em semana eu conversava em casa, claro, né? Com a família. Mas família, tio, tia, assim, eu via mais fim de semana. Às vezes eu ia na missa durante o fim de semana, em alguma reunião. Em algum momento você imaginou, Murilo, que você não ia conseguir? É, eu acho que não consegui, mas eu acreditava que eu tinha muita dificuldade, que eu iria demorar mais tempo. Eu acho que isso que eu ficava mais na minha cabeça, porque às vezes tinha matéria que eu tinha muita dificuldade, que até hoje eu não conseguia entender. Por exemplo? É, linguagens, português, literatura. Tá. Eu tinha muita dificuldade nessa área por conta do aprendizado... Isso, aquela lacuna lá de trás atrapalha. Aquela lacuna e hoje em dia, pro vestibular, querendo ou não, você tem que dar uma agilidade na matéria. Pra você, não dá pra você aprofundar tanto, porque o tempo é curto, né? A gente vê a matéria de todo o ensino médio em nove meses no cursinho. Tá. Então eu tinha essa dificuldade, ficava mais tempo nessas matérias, mas chegava uma hora que eu olhava e falava, não, eu não vou conseguir. Que dica você daria pra quem, como você, busca um curso dificílimo e concorrido? Medicina, a gente sabe que algumas engenharias também são muito concorridas, o próprio jornalismo também é. Que dica você dá pras pessoas que estão, como você, em busca de uma vaga numa faculdade pública? Eu acredito que, no meu modo, como eu fiz, eu acredito que deu muito certo pesquisar dicas na internet. A gente acha muito por aí, de pessoas que foram aprovadas, dicas de estudo dela. Com base nisso, montar um plano de estudo pra você seguir esse plano de estudo, acho que é o mais importante. Porque se você começar e parar, aí fica aquela procrastinação de, ah, vou ou não vou, a gente tem que seguir. É difícil, é, mas a gente vai conseguir. Pegar as nossas dificuldades, levar pra sala de aula pro professor. Não desanimar, eu acho isso muito importante. Estudar, no mínimo, duas matérias por dia. Porque ficar aí uma matéria só, você acaba enrolando. Porque você fala, ah, tem muito tempo pra estudar a sua matéria. Tem até a noite, então você acaba enrolando. E isso não dá muito certo. Chegar lá no final, você tem matéria acumulada. Aconteceu comigo, mesmo com duas matérias, aconteceu de matéria acumulada? Porque não dá realmente tempo. Mas a maior quantidade possível de conhecimento que você tiver na hora do vestibular é o importante. Vai fazer a diferença. Vai fazer aquele um décimo, aquele meio ponto, aquela uma questão que faltou pra você pra segunda fase. Vai fazer muita diferença nesse tempo que você tá aproveitando a mais. E não desistir, trabalhar o psicológico. Eu tive problema com isso ao longo do ano. E fui tentando me controlar pra conseguir na hora da prova, né. Ter calma. Ter calma, que era o que me atrapalhava. Conversar com a família. Conversar com os professores na escola, porque eles tão ali faz tempo dando aula. Eles sabem a dificuldade, eles tão acostumados com isso, que vai ajudar bastante também. E é isso, você ter um planejamento, que eu acho que é o essencial. Você conseguir essa aprovação. E por que é que você queria ser médico? Olha, eu acho essa pergunta... Difícil de responder? É difícil, a gente escuta bastante esse tipo de pergunta. Eu falaria assim, a gente não tem uma resposta só pra... Não tem uma síntese, sabe. São vários fatores. Desde lá da infância, a gente tem aquela tendência, a gente assiste TV, a gente assiste filme. A gente vai no médico, gosta de ir no médico. Porque a gente já gosta daquela área. Eu acredito muito de... Cuidar do outro. Isso, eu acredito muito de lá... Desde a nossa formação cognitiva, lá da infância, a gente já vai tendo essa estruturação. E já vai se identificando com a área. Então, a partir do momento que você começa a já ter um juízo mais concreto, você começa a já pensar de um modo mais racional. Principalmente na sua adolescência, você já vai falando, não, é realmente essa área que eu quero. Então, eu acho que vem de vários fatores. Ajudar as pessoas. Eu acho que a gratidão que você tem. A alegria que você vai ver no rosto da outra pessoa. Isso é muito importante. A identificação com a área. Você fazer aquilo que você gosta. Você estudar aquilo que é prazer ou pra você. Que é um conhecimento que vai fazer você mudar de alguma maneira a sua vida. E a dos outros também. E a dos outros também, principalmente. Muito prazer em te conhecer. Parabéns. Muito obrigado. Eu queria, assim, até uma chance de eu incentivar as outras pessoas. Às vezes tem gente que está desanimada, não conseguiu agora, tem que estar há muito tempo aí na luta. Então, desanima. Tenta mudar alguma coisa. Tenta mudar o modo como você lida com as suas dificuldades. Talvez isso vai fazer diferença lá na frente. Programa Simples Assim. Apoio. Unimédica Tanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação.